Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com mais rumores de Assassin's Creed e vindos mais uma vez daquele cara que geralmente acerta seus tiros. Mas antes da gente falar sobre isso, cara, você já conhece Ritual Padrão, não custa nada, é rapidinho. Arrepia o botão do like para fortalecer o nosso trabalho cada vez mais e impulsionar o vídeo também, tá? Caso ainda não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nada. Bom, pessoal, mais uma vez o youtuber Jonathan destilou o seu veneno e dessa vez afirmando existir um projeto diferente já em produção na Ubisoft, mas que foi deixado de lado por hora, por motivos que eu já vou explicar. Em uma sequência de tweets em sua conta lá no Twitter, né? Óbvio, Jonathan comenta que um projeto envolvendo as cruzadas, Ricardo Coração de Leão e o mesmo período onde o primeiro jogo da franquia se passou, existe. E que inclusive já foi confirmado a existência desse projeto para ele diversas vezes por diversas fontes diferentes também. Quando ele recebeu essas informações inicialmente, o jogo ainda estava em pré-produção, né? Bem no início, não estava sendo nem desenvolvido ainda. E nesse mesmo período, a Ubisoft teve lá os seus problemas, né? E pelo que eu entendi lá no tweet, na sequência de tweet que ele colocou, muita gente e muitos projetos foram meio que não poupados, entendeu? Depois aconteceu algo que a Ubisoft também não estava esperando, o sucesso esmagador de Assassin's Creed Valhalla. A gente já comentou aqui, né, várias vezes que a empresa, ela veio a público comentando que Valhalla vendeu muito mais do que esperado, sendo aí o maior sucesso de vendas na história da empresa. Eles se viram então empolgados, né? E acabaram por anunciar uma vida mais longa para o jogo. Só tínhamos duas DLCs anunciadas, confirmadas para Valhalla até esse período, né? Mas agora, segundo o que nós falamos já aqui no vídeo anterior, aparentemente uma terceira DLC está a caminho. Ao que indicam as fontes de Jonathan, esse projeto dos cruzados, Rei Ricardo e etc, hein? Foi posto de lado por hora, para que o estúdio pudesse focar nessa nova DLC, né? Porque ambos os projetos são de responsabilidade da mesma equipe, ao que parece Ubisoft Sofia. Caras, eu boto fé nas informações que o Jonathan traz, tá? Eu já comentei isso aqui, porque o cara esteve envolvido em muitos rumores de jogos anteriores dentro da franquia, que mais tarde se revelaram ser aí vazamentos reais. Mas há muita confusão na mídia, né? Pelas postagens, vídeos e notícias que eu andei lendo, a galera tá meio que confundindo aí. Pessoal, aparentemente existem duas coisas separadas. Uma é a DLC nova de Valhalla, que pode ser ou não um jogo separado em formato standalone, segundo o próprio Jonathan. E também este rumor de um novo Assassin's com um orçamento menor, feito por um estúdio menor e que vai se passar na época das cruzadas, tá? Eu mesmo confundi também, é normal. Mas, ao que parece, são coisas separadas. Pelo que eu tenho lido, várias pessoas estão embolando tudo, mano, misturando os dois assuntos e não é isso, tá? Ao menos eu, Galil, tô entendendo que são coisas separadas, até mesmo pela sequência mais recente de tweets do próprio Jonathan. Agora, pensando um pouco, pessoal, cara, se realmente, né, esse projeto dos cruzados, tal, viver, né, a luz do dia, cara, eu tenho quase que certeza que a gente vai ter o Altair na jogada. Mano, é o mesmo período, tá? Acredita-se que o jogo vai se passar logo após os eventos do primeiro jogo da franquia lá de 2007, trazendo de volta eventos envolvendo aí, como eu falei, o Ricardo Coração de Leão em regiões como Acre, Áustria agora, França, saca? Eu sei lá, eu acho que todo mundo quer sim um remake de Assassin's Creed 1, né, tanto que recentemente até uma hashtag foi levantada oficialmente pela comunidade lá fora, usem, viu, tá? E eu fico que esse jogo for o Assassin's Creed Remake. Tipo, fazem essa história, né, pós-eventos do primeiro jogo e tal, e já aproveitam e mandam como brinde nesse jogo o Assassin's Creed Remake que todo mundo quer, pra quem quiser conhecer a história completa do Altair, curtir ambos e entender tudo, né, já com mecânicas novas, não digo RPG, tá? Algo mais parecido com Unity, assim e tal. Mano, eu super aceitaria. Quem sabe até colocar, né, eventos do próprio personagem, o Altair, que nós não vimos no jogo AAA, somente em livros e num jogo menor. Cara, seria um pacote completo do personagem. Se nada disso que eu tô falando acontecer e esse jogo, né, das cruzadas sair, de uma coisa eu tenho certeza, ao menos nós veremos o Altair novamente. Isso é fato. Não faria sentido nenhum um jogo se passando no mesmo período em que o cara tá vivo, sem a aparição do mesmo, né? Nem que seja aí tipo um bazin, como um mentor, mas ele tem que dar as caras nesse jogo. Se a Ubisoft for esperta, ela já faz isso que eu tô, né, sugerindo aí, imaginando, na verdade, né? Uma vida completa do Altair, colocando os eventos do jogo base, colocando os eventos dos livros, né? Coloca até o filho dele, mano, coloca o assassinato, né, de Gengen's Cup. Pô, cara, ia ser muito louco ver tudo isso, né, acontecendo em jogo, não é verdade? Pô, os eventos, né, que acontecem também em Bloodline, mano, a faca e o queijo tá na mão. Basta a Ubisoft querer e fazer, porque comprar eu tenho certeza que eu vou e muita gente, cara, quer. Não se esqueça se você também usa a hashtag que eu já coloquei aqui, tá bom? Pessoal, é isso, esse é o novo rumor, né, que todo mundo tá comentando, tá tendo uma proporção até maior do que o normal na mídia. Eu não ia falar sobre ele, porque a gente já falou bastante, né, recentemente sobre rumores aqui, mas como tá pegando uma proporção, né, grande e lendo aqui os tweets do cara, eu achei lógica nisso. Bom, tá aqui o vídeo, tá? Agora é com você. Comenta aqui se você acha que é coerente, se você acha que não é coerente, por que você acredita, por que você não acredita, se sair o jogo seria uma boa, não, não seria, qual o melhor período? Cara, fala tudo, aqui é seu espaço, beleza? Não se esqueça de dar uma espiadinha na nossa loja virtual, o link tá na descrição, gostando de algo lá, adquira com a gente. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as informações de antemão, antes mesmo de fazer o vídeo, né, e também no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus